Alimento Diário Série Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus Título do Volume 2, A Reconexão do Homem com Deus Autor, Pedro Dong Título da Semana 2, A Palavra da Verdade Domingo, ler com oração João, capítulo 1, versículo 51 Em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem Cristo, a conexão da terra com o céu Vimos a importância de a igreja encher-se da realidade divina para se firmar como testemunho da verdade do Evangelho No final do primeiro século, o apóstolo João também teve de lutar não somente contra ensinamentos diferentes mas também contra a degradação da igreja e as heresias que entraram nela Em seu Evangelho, João parte do princípio ou seja, da eternidade passada afirmando a Deidade de Cristo Cristo é Deus como o Verbo, a Palavra de Deus João, capítulo 1, versículo 1 que mediante sua encarnação tornou-se o Filho do Homem tendo também a humanidade versículo 14, parte A Cristo é a Palavra Viva O centro de comunicação entre o céu e a terra conforme lemos Em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem versículo 51 Isso quer dizer que Cristo é o conector da terra com os céus Os anjos de Deus encontraram um caminho de comunicação Uma escada Essa escada está em Gênesis Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite pois já era só o posto Tomou uma das pedras do lugar fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir E sonhou É exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu E os anjos de Deus subiam e desciam por ela Capítulo 28, versículos 11 ao 12 Que escada é essa? É o Filho do Homem Aleluia! É Jesus que se tornou homem e foi glorificado como tal como primogênito de Deus e fez a ligação entre a terra e o céu Despertado, Jacó do seu sono disse Na verdade, o Senhor está neste lugar E eu não o sabia E temendo disse Quão temível é este lugar É a casa de Deus A porta dos céus Versículos 16 e 17 Cristo é a escada de comunicação da terra com o céu E o lugar dessa comunicação É a casa de Deus A igreja O corpo de Cristo Cristo como centro conector da obra de Deus Está na igreja Fazendo a conexão da terra com o céu A revelação da condição espiritual da igreja Que trará o Senhor de volta Está em Apocalipse Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve Estas coisas diz o santo O verdadeiro Aquele que tem a chave de Davi Que abre e ninguém fechará E que fecha e ninguém abrirá Conheço as tuas obras Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta A qual ninguém pode fechar Que tens pouca força Entretanto Guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome Apocalipse capítulo 3 Versículos 7 e 8 Não precisamos ser fortes Deus é forte e poderoso Não precisamos romper uma porta Deus mantém a porta aberta Por isso no final dos tempos Deus precisa restaurar a igreja Andrew Miller Que viveu no século 19 Publicou um livro chamado A história da igreja Ele escreveu sobre a igreja em Filadélfia Os tesouros da palavra profética Estão destrancados Para os que habitam dentro de sua casa Os fiéis dessa igreja Também compartilham de sua paciência E esperam sua vinda Volume 1, página 14 Temos pouca força Mas confiamos e cremos na palavra E aguardamos Ela nos dá força para fazer a obra de Deus Deus faz grandes obras Por meio deste pequenino rebanho Desprezível em número São os que não rejeitaram o nome do Senhor Invocam seu nome Dependem dele E exercitam o espírito Não confiando em sua própria capacidade Tudo isso por causa da palavra profética Mencionada em 2 Pedro Capítulo 1, versículo 19 Que diz Temos assim tanto mais confirmada A palavra profética E fazeis bem em atendê-la Como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso Até que o dia clareie E a estrela da alva nasça em vosso coração Estamos numa era Que é uma noite escura Mas que está quase terminando E o dia começa a raiar A vinda do Senhor está muito próxima E ele precisa da igreja Para acabar com esta noite E trazer o dia Precisa da igreja em Filadélfia Para a qual tem destrancado os tesouros da palavra profética A única que temos Para nos trazer direção Ela é como uma lâmpada Uma candeia que nos dá direção Vamos rumo ao raiar da manhã Até que o dia clareie E a estrela da alva Nasça em nosso coração A igreja em Filadélfia Tem outra característica Amar a vinda do Senhor Temos um anseio urgente Por sua vinda Queremos trazê-lo de volta Que o Senhor nos use Para completar o que temos de completar Encher a igreja da realidade de Deus Até a plenitude Expulsar o império das trevas E trazer o reino de Deus de volta Louvado seja o Senhor Pergunta de hoje Por que a igreja em Filadélfia É tão importante? Jesus é o nosso amado Senhor